Como está sendo esse período em casa por conta da pandemia do coronavírus? Está sendo um pouco complicado, né? Infelizmente, esse vírus chegou até aqui no Brasil. Chegou a Itália e já faleceu muita gente. Espero que se resolva logo isso aqui no Brasil. Está sendo um pouco difícil, né? A gente que já tem uma rotina de treinar todo dia, de estar no clube, de estar fazendo os trabalhos do dia a dia. Está sendo um pouco complicado, mas se é melhor para todos, que todos façam isso para que resolva logo essa situação. Qual é a maior dificuldade que você tem para treinar sozinho em casa? A dificuldade eu acho que não existe tanto. A dificuldade mais minha aqui é que o apartamento é pequeno, porque eu moro num flatzinho, então não tem muito espaço. As áreas sociais do apartamento estão proibidas por causa desse vírus, né? Então, fica um pouco complicado. Ontem mesmo eu não treinei para ter um descanso, né? Treinei sexta-feira, fui no clube. Não tinha quase ninguém no clube. O baiano, que é o roupeiro, foi lá e me atendeu, abriu o clube lá para me treinar. Hoje farei o mesmo, porque fica difícil manter a forma dentro de casa. A gente até que faz alguns exercícios, um abdominal, um core, uma flexão, mas não é a mesma coisa, né? A gente precisa estar com a preparação física um pouco melhor do que fazer só core, abdominais. Então, hoje mesmo eu vou lá no clube, porque vai ter pouca gente, não vai ter aglomeração. Então, preciso disso para manter a forma, né? Espero que volte logo o campeonato, do jeito que seja, que volte, porque é difícil para a gente, é difícil para o clube. Então, espero que se resolva logo essa situação. Ô, Bolt, como foi a cartilha elaborada pelo Departamento Profissional do Botafogo, o Eberson Buch, preparador físico, o Luiz Guilherme, fisiologista? O que os dois passaram para vocês fazerem nesse período, cara? É, eles passaram umas cartilhas, uma cartilha para a gente continuar mantendo a forma, né? Mas, como eu disse, é um pouco complicado, porque no Rio de Janeiro mesmo está tudo isolado, aqui em Ribeirão também está complicado para se treinar. Então, o que eu estou fazendo é tentar ir no clube, num horário que tenha pouquíssima gente para não ter aglomeração, para continuar trabalhando e não deixar cair. Ô, Bolt, eu não sei se você vem acompanhando os noticiários, cara, mas como você viu esse crescimento do coronavírus no Brasil? Ah, situação complicada, né? Eu já estou sabendo desse vírus há bastante tempo, porque eu estava na China e tenho amigos lá, o meu antigo tradutor também, falo com ele dia a dia e me passou a situação. Eu, no meu ponto de vista, a gente tinha que ter feito isso, de isolar o pessoal que vinha de fora do país para que não chegasse aqui, mas, infelizmente, não foi feito. Agora é procurar a cura aí para que essa situação se resolva, porque está triste, está chato. A gente vê o noticiário aí, todo dia morre algum paciente, alguma pessoa infectada do vírus e espero que se resolva o mais rápido possível e com menos óbito possível. Ô, Bolt, a recomendação é que o pessoal não saia nas ruas, né? A população não saia nas ruas, né? Você mesmo falou que você só vai no treino e volta para casa. Com quem você está vivendo aqui em Ribeirão, cara? Você tem filho pequeno, tem os pais aqui, a esposa. Com quem você está vivendo aqui? É, minha esposa e minha filha estão no Rio de Janeiro. Inclusive, na sexta-feira, eu ia para o Rio de Janeiro, mas o governador lá e o prefeito botaram um decreto lá para não acontecer viagens, fechar aeroportos, fechar rodovias, fechar rodoviárias. Então, como terça-feira a gente vai ter um diagnóstico melhor no clube, como vai ser a situação, eu preferi não viajar para o Rio de Janeiro, até porque a situação no Rio de Janeiro está pior do que aqui em Ribeirão. então, eu estou em casa, dentro de casa, vou em todo o tempo, volto para dentro de casa, fico assistindo filmes, jogos, para passar o tempo. Ô, Bolt, você chegou a falar um pouco que estava na China e conseguiu pegar um pouco dessa doença quando ela começou lá, falou até do seu tradutor. como foi o começo dessa doença na China, Bolt? Foi mais ou menos igual no Brasil? Foi mais forte? Foi mais fraca? É, a gente não tem muitas notícias, né? Porque, vamos lá, o governo é comunista, dificilmente eles soltam algumas coisas assim, mas saiu algumas coisas e eu perguntei ao tradutor, falou para mim que estava complicada a situação lá e tal, mas também não passou muitas informações. Então, mas foi complicado pelo que ele falou. Um amigo brasileiro que estava lá, Alex, que é treinador, que morava na mesma cidade que eu, me mostrou um mapa das infecções, das cidades que estavam mais complicadas e pelo mapa, deu para ver que tiveram muitos mais casos do que eles soltaram. Então, dificilmente a gente conseguiu saber como é que estava a situação lá realmente. Você ficou na China até novembro, né, Bolt, na época, né? Isso, eu fui para a China em fevereiro de 2018, fevereiro de 2018, joguei dois anos lá, o contrato terminou em novembro, estavam aparecendo algumas coisas para voltar para lá, mas nesse período apareceu esse vírus aí e, infelizmente ou felizmente, eu fiquei no Brasil e assinei com o Botafogo. O Bolt, quando o campo você foi contratado pelo Botafogo, o pessoal começou a fazer alguns questionamentos, porque você estava na segunda divisão da China, né? Como você trabalhou mentalmente para superar essas críticas que foram feitas e mostrar seu futebol? Hoje, a torcida do Botafogo gosta da sua atuação, gosta do jeito que você joga, sua disposição dentro de campo, você é um dos caras que a torcida mais elogia, assim, como que você vê essa reviravolta, no outro? Não, sou bem tranquilo. Eu sei do meu potencial, sei do que eu posso fazer, o que eu posso dar e essas críticas aí não me abalam, até porque eu sei que quando eu entro dentro de campo eu dou o máximo, dou a vida, porque eu sou um cara que não gosta de perder, né? Então, já que você não gosta de perder, você tem que trabalhar na intensidade muito alta, com a seriedade e o nível de concentração muito alto para que você esteja perto da vitória. Volt, para finalizar a entrevista com você, o Luiz citou um pouco aí da sua evolução, da sua chegada no Botafogo, quando o campeonato parou, cara, você era um dos mais elogiados pela torcida, no futebol, dentro de campo, em que nível você se encontrava, 100%? 90%? Já que você não fez a pré-temporada com o clube? A gente sempre pode melhorar, nunca está 100%. Então, estava bem fisicamente, graças a Deus, com o Buck, com o Willian, com o Luiz, que estava dando sempre as dicas de como se trabalhar para se ganhar as coisas mais rápido. Então, fizeram um trabalho muito bom. em uma semana me deixaram na ponta dos cascos para que a gente começasse a trabalhar com bola e poder evoluir. Claro que os companheiros também ajudam muito, um grupo de muita qualidade. Infelizmente, os resultados não estavam vindo. A gente que está lá no dia a dia vê a qualidade do grupo, vê a seriedade que o pessoal trabalha e continuar essa mesma pegada quando o campeonato voltar para que a gente possa fazer um bom campeonato na Série B. e a seriedade